Gente, vocês conhecem a maracá da serra? Olha como que ela está linda aqui nesse jardim. Olha aqui. Meu, quando eu comprei uma mudinha pequenininha. Olha quantos botões para poder abrir as flores. Eu acho uma coisa interessante, gente, dessa maracá, que ela abre branca e rosa. Está vendo aqui? Olha aqui. Ela fica branca e depois fica rosa. Olha que coisa linda. Olha quantos botões, gente. Eu nunca vi uma árvore dar tanta flor como a maracá da serra. Para mim, acho que a que mais tem flor é essa aqui. E ela, quando dá a flor, gente, ela é encantadora. É uma planta que, vou te contar, gente, é muito linda. Só que depois, gente, essa maracá da serra, ela tinha uma outra aqui que ela morreu. Ela fica enorme, tipo uma árvore. Está vendo aqui? Olha como é que ela cresce. Inacreditável, né, gente? A quantidade de botões. Olha, gente, que sono. Que coisa linda, né? Isso também é bom para quem tem um espaçozinho grande no quintal, né? Porque aqui tem um jardim grande, olha. Olha, gente, como que enfeita. Olha aqui. Mostra a luz. A natureza, gente, é perfeita. Gente, eu fico encantada. Quando eu falo que tudo que você olha, que você vê com os bons olhos, é uma terapia. E é verdade, gente. Isso aqui é uma terapia. Você olha pela natureza que essas floras aqui, como eu fiz um vídeo aqui mostrando para vocês os passarinhos aqui, comendo aqui no gramado. Gente, é muito. Você fica parado olhando, você vê a grandeza de Deus. Você vê, assim, a natureza, gente. Gente, olha, é muito. Então, gente, temos que aproveitar a cada momento das nossas vidas para apreciar a natureza, apreciar a vida. Não só com a natureza, como as pessoas também, né? Que a gente, hoje em dia, tantas doenças, tanta gente morrendo, tanta coisa que leva as pessoas à depressão. E, às vezes, você não consegue valorizar a vida, de ver coisas pequenas que se tornam grandes. Isso aqui é uma coisa pequena que torna-se uma coisa muito grande, que você vê a grandeza, né? De Deus, essa coisa, assim, linda, maravilhosa, sabe? Então, olha, quando você olhar para ela, sempre tem alguma coisa para você ver que é linda, sempre tem alguma coisa que te faz bem. Principalmente o ser humano, gente. Eu sempre falo, o maior presente que o ser humano tem é a família e são pessoas que a gente ama e que nos ama. Então, assim, é desfrutar cada momento, aproveitar, realmente, as oportunidades. Muitos estão aproveitando a oportunidade da vida hoje por compras, por coisas, né? E a realidade, gente, a nossa realidade, a nossa prioridade são vidas, né? É vidas e amar enquanto estamos aqui. Depois não adianta mais, né? Então, temos que amar hoje intensamente. A cada um que Deus coloca os nossos caminhos, vamos amar, servir. E a natureza, quando você olha, assim, para essa flor aqui, gente, essa manacá que você olha, assim, é uma coisa, assim, que não tem palavras, não tem nem como explicar, é só sentimento, você é como um amor, né? Você sente, mas você não vê. Igual essa aqui, essa flor, você olha, você sente alguma coisa, assim, inexplicável, uma coisa tão linda que você fica observando, observando cada detalhe. E você olha, assim, você pode, né, contemplar. E agradecer a Deus, né, por mais um dia estarmos aqui, do privilégio de podermos estarmos aqui, né, contemplando aqui cada momento de vida que Deus nos dá. Então, gente, vamos aproveitar, olhar tudo com os nossos olhos, né, aqui, com amor, com tudo. Olhar para o seu próximo e reconhecer só o que é bom que ele tem, extrair as coisas demais que o ser humano tem e olhar só as coisas boas, para poder viver momentos bons aqui na Terra, tá, gente? Então, essa é uma reflexão que eu tive hoje de manhã. E sempre que Deus fala comigo, a gente tem que priorizar vidas, priorizar seres humanos, né? Aqueles aqui, a vida que é algo mais importante que o dinheiro não pode. O dinheiro não compra amor, o dinheiro não compra família, né? Então, o sentimento é algo que vem de dentro. Então, agradecer a Deus por cada família, por cada amiga que Deus colocou no nosso caminho e amarmos, amar intensamente, amar de verdade, intensamente, sabe, gente? Como se não houvesse o amanhã. E é verdade. Muitos falam, ah, mãe, eu vou. Eu posso entender que hoje, como a Bíblia diz, que nunca diremos, ah, mãe, eu vou. Amanhã, se Deus permitir, eu irei. Se Deus permitir, eu falei, quantas pessoas projetaram de ir para algum lugar, fazer alguma coisa e não estão mais aqui, né? Morreram através de um câncer, através de um acidente, alguma coisa. E foram embora, né? Então, realmente, se Deus quiser, iremos. Se Deus quiser, faremos. Então, possamos colocar essa frase, né? Porque colocar nossa dependência na mão de Deus. Então, que você possa ter um bom dia, que você possa refletir dentro de você. É como a palavra de Deus diz assim, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Se tem algum sentimento mau, peça para que Deus tira do teu coração, para que Ele possa realmente colocar só sentimentos bons, amor vindo dEle no teu coração. que você vê que tudo que você olhar é lindo, é maravilhoso, vai ter gratidão dentro do teu coração, porque a gratidão tem que ser o nosso estilo de vida. É agradecer por cada momento, porque quando a gente olha para frente, para alguém, acha que sempre alguém tem mais do que a gente, é mais feliz. Não, gente, olha para dentro de você, olha para a tua vida e vê o quanto você é feliz, o quanto você tem coisas maravilhosas, né? Só em estarmos vivos, gente, com saúde, é tudo, né? Então que você possa nessa mãe refletir, conversar com Deus e agradecer a Deus por cada família, cada amigo, cada coisa que você tem. Ser grato a Ele. Gratidão em todos os momentos, tá bom, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês que estão vendo esse vídeo. Que Deus possa abençoar abundantemente a cada família, a cada vida que possa ser totalmente cheio, renovado com a presença desse Deus Todo-Poderoso. Tá bom, gente? Bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.